Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal. Gente, só pelo meu look, né? Vocês já imaginam que a gente vai ter hoje um provador especial aqui na C&A só com looks pra vocês usarem no Natal e no Ano Novo, gente. O Natal e o Ano Novo tá aí. 2021 está chegando e se Deus quiser vai ser um ano muito melhor, muito mais produtivo, né? Muito mais, vamos dizer, muito mais feliz, né? Porque 2020 foi um ano complicado pra todo mundo, mas enfim. Hoje estou aqui pra mostrar pra vocês o provador na C&A e tem muito look legal. Tô muito feliz, eu tô em Campinas, tá? Shopping do Pedro de Campinas, já temos vários looks legais. Inclusive esse aqui que eu tô usando porque eu já começo logo no Pai T, que eu não sou obrigada a nada. E bora pro look? Mas antes, não se esqueça que nós temos vídeos todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta. Sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã. Então, terça e sábado a gente tem looks no provador. Quarta e domingo a gente tem looks de sapatos. E o restante dos dias, por enquanto, nós temos vlogs, tá? Porque a programação do canal vai mudar um pouquinho em janeiro. Então a gente vai ter muito mais conteúdos e a gente não vai ter só um vídeo por dia no canal. Que spoiler! Mas enfim, eu venho contar pra vocês em breve toda essa novidade. Então bora lá conferir os looks comigo. E eu já começo o nosso provador, gente, com um look assim, que merece, né, meu bem? Que merece. Olha esse look, gente. Coisa mais linda. Tô apaixonada. R$259, tá? Antes que vocês perguntem. Ele é ajustado, tá? Ele é ajustável. Ajustável. Nossa, demorei um ano pra falar. Ele é ajustável, então você consegue ajustar ele aqui, ó. E por dentro também tem como ajustar, tá? Eu tô usando o PP, mas tem todas as numerações possíveis e imagináveis. Vou mostrar pra vocês aqui de pertinho. Olha isso, gente. Deixa eu só tirar esse banquinho, que eu não tinha visto que ele tava aqui. Olha que coisa mais linda. Olha de pertinho. Olha esse detalhe de manga. Olha essa transparência. Olha tanto de lantejoula. Olha o caimento. Ó. Gente, olha isso. Todo, todo trabalhado. Coisa mais linda. Se você é aquela pessoa que quer arrasar, meu amor, no ano novo, no Natal, que não quer passar despercebida, esse é seu look. Eu usaria super, viu, gente? Tranquilamente. Colocaria um saltão aqui, ou colorido, ou preto, prato, ou dourado, qualquer cor. Usaria horrores. Achei bem lindo. Olha o caimento dele. Olha como ele fica bem bonito. Ó. Algumas pessoas pedem pra ver atrás, porque eu tenho uma dificuldadezinha, né, gente? Porque eu tô sozinha, mas dá pra ter uma noção de como ele é atrás. Dá aquela cinturadinha que eu gosto. Amei. Aprovadíssimo. O primeiro look aqui no provador da C&A, ó. Sucesso. Mais um look, gente. Olha que fofo. Dá pra colocar por dentro se quiser, né? Mas eu já deixei aqui pro lado de fora. O shortinho tá R$99,00. E a blusinha, gente, tá R$79,00. Mas eu gostei. Esse aqui dá pra fazer outro lacinho se quiser, né? Deixei soltinho aqui. Mas eu acho que um lacinho ficaria mais bonitinho do que desse jeito que tá aqui, ó. Vou chegar mais de pertinho pra vocês verem, ó. Olha como é fofo. Ai, eu gostei muito. Esse aqui pro ano novo, né? Bem a carinha do ano novo, ó. Pra vocês verem aí a parte de trás. Shortinhos R$99,00. Blusinha R$79,00, ó. Vou chegar mais de perto. Olha que lindinho. Ai, eu amei. Tem um babadinho. E aí aqui, ó, o short, se ele tem elástico, tá? Se ficar largo alguma coisa, aí você, se ficar apertado, ó. Porque ele tem elástico. E aqui dava pra eu ter feito um lacinho mais bonito, né, gente? Mas eu resolvi deixar assim. Acabou que eu não gostei tanto. Mas eu amei o conjuntinho. Achei super fofo, super válido para as festas de final de ano aí, ó. Bem lindinho. Tá provado. Vocês gostaram desse modelinho? O que vocês acharam? Conta aí pra mim. Olha, tem esse modelinho aqui que eu gostei. Quando eu vi, eu amei. Quando eu provei, não gostei tanto. Não sei explicar. Tá R$99,00, gente. Mas lindinho, né? Assim, eu não sei explicar. Não gostei muito do meu corpo. Gente, vocês já repararam que tudo que é muito curto, eu não gosto muito. Tipo, eu só gosto dos vestidos mais longos. Mas, assim, não é um vestido que eu descarto da minha vida. Ele tá R$99,00. E ele é muito lindo, ó. Tem mangas bufantes. Tem esse decote bem bonito. Eu acho que eu não gosto disso aqui. Talvez isso aqui devesse estar, assim, menos exposto. Não sei. Não tô marcado. Não sei explicar. Mas ele é muito bonito, ó. Não sei explicar o que eu não amei nele, entendeu? Eu gostei, mas não amei. É isso. Tipo, curti, ó. Olha que lindo. Assim, a manga eu amei. Essa parte aqui de cima eu amei. Eu acho que eu só não gostei disso, ó. Dessa marcação tão marcada, sabe? Talvez se eu fizesse assim, ó, eu me sentiria melhor, mais confortável. Entendeu? Mas ele é lindo. Se ele fosse longo, gente, ele faria o meu coração bater mil vezes mais forte. Se ele fosse longo, sabe? Longo. Até lá no chão, assim. Acho que eu amaria mais, porque eu sou a louca do longo. Tem muita gente baixinha que pergunta, Ai, Ká, mas eu sou baixinha, não posso usar longo? Olha, eu sou suspeita, porque eu sou baixinha, pequenininha e amo um vestido longo. Ai, gente, eu tô rindo e não é pouco. Tá vendo, ó? Realidade. Daqui pra baixo, esse vestido é maravilhoso, mas olha aqui. Ele é o PP. Olha isso aqui. Olha o que aconteceu. Amassou meu seio. Amassou. Então, assim, bem realidade pra vocês. Provador é isso, né? Eu poderia simplesmente vir aqui e não mostrar pra vocês. Mas olha, ele é maravilhoso daqui pra baixo. Teria que ser pra uma pessoa que tem menos busto, ó. Porque o meu, gente do céu, acabou. Tá tão apertado, vocês não tem noção. Mas eu precisava vir mostrar pra vocês. Ó, deixa eu ver o preço dele. Ele é 189, gente. 189 esse vestido. Olha como ficou deformado aqui, a parte de cima. E não tem elástico, não tem nada. Eu acho que eles, sei lá, deu algum erro na hora da costura. Mas daqui pra baixo, gente, ele é maravilhoso. A hora que eu peguei ele, eu pensei. Eu vou amar esse vestido. Mas tem que ser pra alguém que não tem nada nadinha de seio mesmo, ó. Mas olha como ele é lindo aqui embaixo. Coisa mais fofa. Só aqui em cima, tipo, ó. Tô aguentando, vou até tirar. Vou nem respirar direito, gente. Tô apertado, tipo, aqui em cima. Ó, mas ele é muso daqui pra baixo. Daqui pra cima, não rolou. Gente, uma opção aí mais básica, só que não, né? Eu coloquei um shortinho jeans, aquele godêzinho lá, que eu acho estranho. Depois eu gosto, depois eu acho estranho de novo e aí eu gosto de novo. Sei lá, não sei. Ainda não tenho opinião formada sobre esses shorts, não. Mas ele tá super em alta, né? Ele tá 99 e a blusa toda de paetê, ó. Igual aquele primeiro look que eu provei, 119. Gostei da combinação. E aqui a gente abre portas pra uma saia jeans, uma calça jeans, uma pantalona. Várias opções, tá? Aqui uma pantalona branca ficaria maravilhoso. Então, assim, essa é uma blusa que você pode combinar com várias outras peças embaixo, tá? Aqui a gente tá com shortinhos jeans e uma rasteira que não ficou feio, mas depende muito da ocasião e pra onde você vai, né? Se eu tivesse num resort, num hotel, assim, eu acho que super combina. Um churrasco, né? Pra comemorar ano novo, eu acho que super combina. Mas aí vai de cada gosto de vocês, né? Da escolha de vocês aí. Mas que ficou super legal, ficou, tá? Eu ainda tenho minhas ressalvas sobre esses shorts aqui. Sobre esses shorts godezinho, mas eu gosto da combinação, acho que ficou bem legal. E a parte de baixo pode ser trocada a qualquer momento, de qualquer maneira, entendeu? A blusa já dá um up super legal no look. Então, embaixo aí, o que você colocar é uma saia longa, uma calça, tipo, combina super. Uma saia mais curta também, uma midi. Então, aí, a gente fica com várias opções de escolha aí. Só a blusa, né? A blusa já chama toda atenção para o look. Eu gostei bastante. Último look da nossa seleção, gente. Vamos lá. Acho que meus seios estão crescidos demais, porque não é possível. Esse aqui também tá amassando meus seios. Vocês não estão entendendo. R$199,90. Um detalhe, tá? Isso aqui não é ajustável. É costurado, tá? Então, assim, você não consegue ajustar a alça. Eu queria dar uma ajustadinha nela aqui, mas não rolou. Ele é costurado. Eu gostei muito. Achei bonito. Achei uma vibe bem legal, né? Um vestidão aí longo, todo colorido, combina com tudo. Dá para usar com várias cores. Mas o caimento dele não me satisfez. Eu até tinha deixado ele por último, porque eu tinha achado muito lindo. Mas, assim, não gostei do caimento. Acho bonito esse babado aqui embaixo, tudo. É aquele negócio de que eu colocaria um cinto aqui para dar uma cinturada. Mas como ficou muito apertado aqui, ó, no seio, eu acho que eu não... Assim, não gostei, tá? É isso. Não gostei. Acho que ele fica muito baixo, não dá a opção de regular. Mas ele não deixa de ser bonito daqui para baixo, tá? Eu usaria se ele não tivesse ficado apertado. E ele está R$199,90. Então, não é um valor, assim, tão baratinho para a gente... Assim, se você não amou, você levar, né? E fica o negócio de acenturar também, que eu sinto falta. Muita gente, no último vídeo que eu fiz aí, só de vestidos, falou que prefere usar ele larguinho, né? Só de vestidos, não. Outro provador que eu fiz algum, não lembro. Eu prefiro acenturar, né? Mas aí fica a gosto do freguês. Então, é isso, meus amores. Esses foram os looks que eu provei hoje aqui na C&A para vocês. Mostrando um pouquinho do que vocês podem usar aí no Natal e no Ano Novo. Já começamos com tudo, né? Que esse aqui foi o primeiro look que eu mostrei para vocês. Coisa mais linda. Inclusive, gente, olha esse vestido. Está muito maravilhoso. Veste super bem. Ele dá para ajustar. Então, assim, apaixonada estou. Quero saber quais looks vocês gostaram. Qual look, assim, ah, esse aqui é a minha cara. Tem tudo a ver. Eu super usaria para sentar no sofá, assistir o especial na televisão. Ou para um resort, ou para uma viagem, né? Ou, sei lá, para um jantar de família. Jantar de família, não sei onde vocês vão passar aí as festas de final de ano, tá? Queria lembrar para vocês que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, às 11 da manhã. Terça e sábado a gente tem vídeo de looks no provador, tá? Quarta e domingo a gente tem vídeo de sapatos, né? Como vocês já sabem. Quem já é inscrito já sabe de tudo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, meu amor, já se inscreve. Porque aí você fica por dentro de tudo, entendeu? Não perde nenhum vídeo. Por enquanto, a gente tem só um vídeo por dia. Mas a programação de 2021 vem que vem com tudo. E a gente vai ter mais vídeos aí, tá? Eu conto tudo para vocês em breve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí para mim. Se você não é inscrito no canal, ó, já se inscreve. Porque eu quero ver você fazer isso por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.